Os 82 migrantes a bordo do Ocean Viking receberam autorização para desembarcar em Lampedusa. Portugal é um dos países europeus que aceitou receber uma parte desses migrantes e para além de Itália, os restantes serão acolhidos pela França, Alemanha e Luxemburgo. Para todos aqueles que veem nesta medida do novo governo italiano, uma mudança de rumo após as restrições impostas por Matteo Salvini, o líder do Movimento 5 Estrelas e agora Ministro dos Negócios Estrangeiros, responde assim. O princípio é muito claro e já vem do governo anterior. Aqueles que chegam à Itália têm de ser redistribuídos entre outros países europeus. Agora temos ainda mais mecanismos que permitem essa redistribuição de todos aqueles que chegam de barco à Itália. Esta foi a segunda missão do Ocean Viking que já resgatou mais de 400 migrantes das águas do Mediterrâneo.